Estão aqui, maravilha, Marilu, valeu! Bom, vamos que vamos, né, pessoal? Boa noite, boa noite pra todo mundo. Excepcionalmente aqui a gente novo, né, pessoal? Tamo aí, cobrindo, né? É bom que a gente tá adiantando o nosso conteúdo, hein, pessoal? E eu vou logo nos tópicos, logo gigantes, pra gente ir diminuindo. Tem muita gente aí, Gilvan, boa noite, Luciano, Oliveira, Carvalhal, boa noite, Gilson, boa noite pra todos vocês aí, pessoal, tá? Quem não apareceu aí também, né, não deu o alô, mas está por aí, boa noite também, show de bola, vamos que vamos, pessoal. Então, ó, hoje, então, praticamente, a gente vai encerrar também todo o tópico de urbanização que eu mostrei pra vocês, que é coisa pra caramba. Gente, urbanização é muito grande, tá? É um tópico gigantesco, vocês viram lá que ele é um eixo completo e mais partes de outros eixos, né? Já trabalhamos indústria, que, pô, engloba coisa pra caramba também, já trabalhamos formação territorial do Brasil também, que é muita coisa. Já trabalhamos toda a parte física, que no edital não é quase nada, é só um tópico, mas é um dos conteúdos que mais caem. Então, assim, os grandes tópicos, pessoal, eu diria que ainda esse mês a gente mata urbanização e a gente mata fonte de energia, matriz energética. E aí a gente mata todos os grandes tópicos. Os outros são, né, tópicos menores, população é muito rápido, transporte é muito rápido e pronto. Matamos o nosso edital. O espaço agrário é mais ou menos, não é tão rápido, mas também não é um tópico tão gigantesco assim. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Gente, hoje eu vou usar... Receberam material, gente? Pedir pra Marilu, postar, ela postou aí pra vocês, ó. Botei lista de exercício de indústria, botei lista de exercício de território brasileiro. Gente, tem exercício misturado, tá? Tem exercício do CHQO, tem exercício fora, né, de outras provas pra gente... É uma forma mesmo de uma revisão, de ir fazendo exercício, vendo se tem alguma dúvida, porque é a da temática. De repente é um exercício que não é do CHQO, ó, mas tem a temática que tá no edital. Aí tu vai lá fazer, tem dificuldade, você traz pra aula, né? Você fala pro professor, ó, pô, tal assunto, tal questão, não consegui fazer, tal... Vamos ver. Postei já com gabarito, no final tem gabarito, tá, gente? Pra não ficar agonia. Ai, meu Deus, será que eu tô certo, errado? Então já tá lá com gabarito pra verificar. E postei também essa aula de Urbana. Tá, pessoal? Porque é muita coisa, então Urbana, eu boto essa aula aí pra vocês, pra ter um suporte, tá? O que que tem nessa aula, pessoal? Nessa aula aqui, gente, tem uma mescla geral sobre geografia urbana e aquilo que está lá no edital de vocês. Então tem região metropolitana, tem macrocefalia urbana, que nós vamos falar hoje, tem conurbação, tem um monte de coisa aqui dentro. Tem rede urbana brasileira, aí tem uma imagem, tem uma informação pra esclarecer um pouco mais. Beleza, gente? Aula passada, já trabalhamos um monte de coisa sobre urbanização. Opa, a galera aí sinalizando que tá recebido. Então maravilha, que bom, tudo recebido. Vamos moer, gente. Vamos fazer exercício, vamos ver a aula, vamos assistir a aula, vamos botar pra moer, porque a gente sabe, né, pessoal? Importantíssimo essa prova aí pra vocês, pros finalmentes da carreira, né, pessoal? Aposentar de uma forma mais tranquila, vamos dizer. E não é fácil. Eu sei aí que não é fácil, tá bom? Mas vamos que vamos, então, gente? Vamos moer esse negócio aqui? Eu vou projetar aí pra vocês, e aí eu vou comentando com vocês, já falando coisas que a gente já viu ou não. Tá bom, pessoal? Vou colocar nessa primeira imagem, urbanização brasileira, tá, pessoal? E aí já adiantamos aí muita coisa. Ó, primeira coisa, esses conceitos, né, já trabalhados. Urbanização, crescimento urbano. Falei, chamei atenção, não podemos confundir. Urbanização, se relaciona a pessoas, a população, a transferência da população do campo pra cidade. Crescimento urbano é uma questão física das cidades, né? É o crescimento dos aparatos urbanos. Então, já trabalhamos, tá aí pra vocês darem uma relebrada. Tá aí, ó, uma forma de crescimento urbano, né, pessoal? O crescimento horizontal. A cidade vai crescendo horizontalmente, tá, pessoal? Coloquei aí alguns exemplos pra vocês. Essa formação de condomínios, né? Aí eu tenho uma ampliação ali das estruturas viárias. Aí embaixo, eu coloquei até a imagem, essa, embaixo à esquerda, tá, pessoal? Pra quem não é aqui de Brasília, essa aí é a famosa cidade de Ceilândia, aqui no Distrito Federal. É essa aí que é, né, que o João de Santo Cristo vai pro duelo com Jeremias, né, pessoal? Em frente ao lote 14. É aí em Ceilândia, pessoal. Então tá aí, ó, né, a cidade de Ceilândia como um ótimo exemplo de um processo de horizontalização. Veja, né, eu vou ocupando muito espaço, esse espaço é ocupado por casas, planta baixa, e aí eu tenho alguns problemas urbanos, né, pessoal? Impermeabilização do solo. Olha esse lugar, gente. Essa imagem inferior à direita. Olha essa cidade. Gente, calçada, telhado, asfalto, onde tem grama, que é muito pouco, essa grama está compactada. Imagina uma chuva caindo aí, pessoal. A água não infiltra, ela escorre. E aí ela escorrendo, vem uns problemas, né, pessoal? Se não tiver uma rede fluvial muito bem montada, é muita água escorrendo. Aí abre espaço pra erosão, processos erosivos. Se o relevo for acidentado, então, acabou. Aí é problema na certa. Se tiver um córrego lá na parte mais baixa, aí vai ser enchente. Aquelas pessoas que estão ali, e as margens do córrego vão sofrer com as enchentes e tal. A gente tem que visualizar essas questões aí. Tranquilo, pessoal? Então, aí o crescimento urbano horizontal. Já o vertical, inclusive, deixa eu fazer um detalhe, tá, pessoal? Pra quem não conhece. Esta cidade aí, Ceilândia, hoje ela começa a passar por um processo de verticalização. Tá, pessoal? E o porquê? A verticalização é aquilo que eu falei com vocês. Um fator de valorização urbana, um vetor de desenvolvimento, um shopping, um aeroporto, uma estação do metrô, né, pessoal? Ali um parque esportivo, um parque de multivivência, essas coisas todas, isso aí vai elevar o valor dos imóveis próximos. E aí essa cidade, ela começa a verticalizar. Professor, junto com essa verticalização, vai ocorrer também o enobrecimento da cidade? Sim. E, por consequência, o fenômeno da gentrificação. O encarecimento do custo de vida por conta desse enobrecimento, a padaria fica mais cara, a pizza fica mais cara, o mercadinho fica mais caro, o aluguel fica mais caro, tudo isso vai provocar o quê? A expulsão daqueles moradores inicialmente estabelecidos naquela cidade. Então, aí a gente vai ter, com esse enobrecimento, né, pessoal, tanto o fenômeno da verticalização, como também o fenômeno da gentrificação. Beleza, gente? Aí nós vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Outra forma de crescimento, né, a verticalização, daí São Paulo, né, pessoal, a cidade de São Paulo, como um ótimo exemplo da verticalização. O centro, né, seja o centro histórico, os centros comerciais, o centro financeiro, isso vai verticalizar tudo. Vai ocorrer um enobrecimento aí, né, pessoal, essa coisa toda. E também muitos problemas ambientais. Olha essa imagem de São Paulo, pessoal. Aí nós vamos falar de problemas ambientais que são muito comuns em prova. Quais são eles? É? Escoamento superficial da água, que eu mostrei na imagem anterior pra vocês. Então, olha só, verifica aqui todo mundo. Vou voltar aqui na minha imagem grande, hein. Vamos falar um pouco... Opa, aqui não, desculpa. Tô trocando aqui os botões. É aqui. Aê! Olha eu aqui, ó. Pessoal, então qual é um dos problemas urbanos relacionados a essa urbanização? Ainda mais sem planejamento. É isso aqui, ó. Eu tenho um processo de impermeabilização do solo. Casa, calçada, asfalto, grama, mas a grama compactada, aquela coisa toda. Pessoal, chove. Essa água não tem pra onde infiltrar. Tá lá, a cidade lá, né, seja ela mais horizontal, mais vertical, ou as duas coisas, né, as duas características e tal. Então, esse processo aqui leva à impermeabilização do solo. Então, o que vai acontecer? Choveu, a água não infiltra. Hum, rapaz, aí aqui a gente tem problema. Qual é o primeiro grande problema? Abastecimento do lençol freático. Cadê a recarga do lençol freático? Então, eu passo a ter problema com abastecimento de água. Pessoal, são realidades já enfrentadas por cidades, como São Paulo, Brasília, alguns anos atrás, passou por um duro racionamento, tá, pessoal? Racionamento de água. Um dos fatores que tem provocado isso, o desmatamento e o processo de urbanização, pô. E aí fica fácil entender. Qual era a dinâmica natural disso aqui? Ó, vem cá todo mundo. Vegetação. Ó, vegetação. Então, qual era o normal? Choveu, a água escorre? Não, a água infiltra. Por que que ela infiltra? Porque o solo não está compactado. O solo não está impermeabilizado. Solo compactado, o solo está socado, a agricultura provoca, pecuário, então, nem se fala. Movimento de tratores, tal, aqui também eu tenho uma leve compactação. Mas o problema urbano maior é a impermeabilização. Calçada, asfalto, estelhados, a água não infiltra. Se não infiltra, olha aqui, pessoal, não alimenta o lençol freático. Aqui, ó, que lá na frente, ó o que que acontece, pessoal, o lençol freático aflora, formando uma nascente, ó, começa a escorrer a água aqui no canto. E essa nascente, assim como dezenas ou centenas de outras nascentes, iam lá, a partir do represamento, formar lá um reservatório de água que é bombeada, né, uma estação elevatória vai bombear essa água que vai abastecer a cidade. Isso é um processo natural. Agora, a urbanização desenfreada, ela tem provocado o quê? A impermeabilização do solo. Desmata um novo bairro, derruba a vegetação, setor industrial, surge um novo, né, centro aqui de valorização, tal, prédios, né, um centro moderno, se dá, pá, gente, choveu. Cadê a infiltração da água? A água não infiltra mais, ou seja, eu não alimento o lençol freático, eu começo a matar as nascentes, pô. Aí eu começo a matar as nascentes. O reservatório vai ter problema agora para ser abastecido. E por que ele vai ter problema para ser abastecido? Eu não tenho mais as nascentes que alimentavam aquele reservatório, ou então elas foram reduzidas. E aí, qual é o grande detalhe disso aqui? Vamos considerar isso aqui, ó, pessoal. Ó, aí eu tenho isso aqui, ó, o relevo, ó, o córrego, ou o rio. E aqui, na zona mais periférica dessa cidade, gente, dá pra ver no cantinho aí? Eu tô numa posição do quadro que dá pra ver? Dá. Ó, aí eu tenho aqui, ó, aí, aquela população, menos favorecida economicamente, foi lá, ó, ocupar as margens do córrego. Puts! Problema urbano clássico esse aqui. Ó o que é que vai acontecer. Choveu, a água não infiltra, quer dizer que ela vai escorrer. Boca de lobo, entope. As pessoas jogam lixo na rua. As pessoas depositam lixo de forma irregular. O pessoal foi lá, botou a sacola de lixo, o saco de lixo na rua, veio uma chuva forte, saiu levando todo o lixo, todo mundo. As pessoas jogam lixo pela janela do carro, é pacote de biscoito, é a latinha de cerveja, é o... Pô, é o coco, velho. O nego joga coco pela janela do carro. Coco verde. É o cara que joga aqui em Brasil, uns anos atrás, um aqui na avenida, que importante, famosa aqui, a W3, uma pessoa quase morreu, um infeliz do carro da frente, jogou o coco. O coco quicou, o carro de trás veio, o coco entrou, arrebentou o banco do carona, tudo. Sorte que o cara estava sem o carona. Sempre andava ali com o carona, a esposa e tal. Esse dia ele estava sozinho. Imagina se está o carona lá. Tinha matado a pessoa. As pessoas são, né? É difícil, hein, pessoal? É difícil conscientizar as pessoas. Aí o que acontece? Essa água escorre. Só que, aqui tem um problema urbano gravíssimo. Pessoal, a água percolando é de forma lenta. Ela vai saturar a porosidade do solo. E no lençol freático é a água saturada no solo. Essa água vai escorrer lentamente, pessoal. É por isso que, mesmo depois que acabam as chuvas, a nascente fica lá liberando água. É justamente por isso, o lençol freático é como se fosse uma grande esponja que absorve essa água e ela vai liberando aos poucos. Igual quando a gente tira uma esponja dentro da água, né? Ela fica escorrendo ali, mó tempão. Chega, tira a paciência, a gente vai lá e aperta a esponja pra sair logo a água. O lençol freático faz esse papel. Agora, neste caso, o escoamento superficial é muito rápido. Então, várias coisas estão acontecendo. Primeiro, não tá percolando, eu tô matando meu lençol freático. Segundo, a água tá escorrendo, só que com uma velocidade muito maior. Então, o que que isso quer dizer? que no período logo seguinte à chuva, rapidamente essa água vai pra dentro do rio. E como que em condições naturais ela chegaria no rio lentamente. E o rio tem o seu fluxo. É por isso que não tem enchente em condições naturais. A água que choveu, ela vai chegando lentamente pelo lençol freático. E o fluxo do rio vai dando conta dessa água que tá chegando a mais. Vai embora, não tem cheia. Agora, olha nesse caso. Eu não alimento o lençol freático, a água escorre superficialmente, que é o escoamento superficial. Leva o lixo pra dentro do rio. Primeiro problema. Segundo problema, ela vai chegar muito rápido, porque por dentro do solo, na porosidade do solo, ela chega lentamente, pô. Agora, pelo asfalto, é aquela enxurradona que a gente vê. Leva carro, leva gente, derruba gente nessas chuvas fortes, né? Aí o que que acontece? Rapidamente, a gente não para muitas vezes pra pensar isso. Mas todo enxurrado é o quê? Água da chuva que está escorrendo rapidamente pra dentro de um curso d'água. O regime de vazão desse curso d'água vai dar conta? Não. O que que vai acontecer? Ele vai encher. Então, ó, o que que vai acontecer? Pessoal, rapidamente, essa água vai chegar até o curso d'água, vai encher a calha do rio. Cheia, enchente, ó, vai atingir aquelas pessoas que estão ali, né? Que, por uma questão econômica e sem opções de mercado devido à valorização desses imóveis e sem opção e sem uma política que atenda a essa demanda, essas pessoas foram morar lá às margens do curso d'água. E que o poder público não poderia autorizar. Por quê? Porque não pode. Não pode nem desmatar a mata-se-liar. Mas o poder público não somente permite como ainda cobra em muitos casos o IPTU dessas pessoas. Mas não dá assistência técnica. Não proíbe. Quem tem força de polícia é que tinha que proibir, pô. Essas pessoas não têm conhecimento técnico sobre isso. Aí o que que acontece? Cheia, cheia, enchente, vai derrubar a casa, vai levar barraco, vai morrer gente, vai não sei o quê. Criança vai ficar doente porque a sujeira da cidade foi levar pra dentro desse curso d'água. Agora esse menino vai ter contato com essa água, vai pôr a mão na boca, vai brincar na água, vai não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco o hospital público tá lotado, não tem gente. 70% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que contraíram alguma doença de veiculação hídrica transmitida pela água. Puts, caramba, professor, um monte de problema aqui agora. Pô, brincadeira, hein, pessoal? Olha o tanto de problema. Problema ambiental grave. Agora, nessa imagem, pessoal, vou apagar isso aqui, essa dinâmica aqui, tá? Principalmente isso aqui, pessoal, vai ser provocado pelo quê? Pelo crescimento urbano horizontal. Professor Avael, e aqueles problemas que tanto acontecem do morro, de soterrar casa, tal, aquela coisa toda? Também está associado a isso aqui, só que em cidades onde o relevo, ele tem uma ação um pouco diferente. Eu tenho isso aqui, ó, condição natural, vegetação, choveu, chove, a água encharca no solo, ela vai escorrendo lentamente até as partes mais baixas. Por que que o solo não desce? Porque cada árvore fixou ali as suas raízes. E no sistema radicular dessas plantas, nesse emaranhado de raízes, essas raízes estão o quê? Entrelaçadas, uma nas outras. Então, não somente ela se segura, como se segura o solo e pronto, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Aí, por, ainda, por conta dos problemas aqui de uso e ocupação do solo nas grandes cidades brasileiras, um problema de uso e ocupação dos solos, obviamente, por falta, né, moradia e de opção melhor, as pessoas vêm aqui e fazem o quê, pessoal? Desmata tudo isso aqui. E aí, faz o quê? Opa! Constrói ali aquelas suas lajes e ali vão surgindo aquelas casas de forma completamente sem planejamento, né, pessoal? E aí, cada cidadão de forma desorganizada, sem um planejamento, começa a colocá-los as suas casas, suas famílias ali. Gente, por baixo desse solo tem a estrutura rochosa. Ó a estrutura rochosa. Aqui eu tenho o quê? A camada de solo. Quem tá segurando esse solo? As raízes das árvores, que inclusive, muitas delas estão em contato também com essa rocha segurando todo o sistema. Só que agora, nós tiramos todas as árvores, tiramos a vegetação e botamos casas. Aonde? No solo. Só que esse solo agora, ele está apoiado e ele se segura aqui por conta do atrito. Só que daí vem um período chuvoso. Vários problemas aqui. Primeiro, a água vai escorrer por aqui, vai transportar o solo, erosões. Segundo, e o problema maior e o mais perigoso e o que mais mata a gente nessas condições no Brasil, o solo vai encharcar. depois de muita chuva, esse solo está encharcado. O que aconteceu com o peso desse solo? Ele tá muito mais pesado. E o que mais que vai ocorrer? A água vai diminuir o atrito do solo com a rocha. A água vai fazer o papel aqui, pessoal, de um lubrificante. A água vai diminuir a densidade. imagina vocês um pote de vidro grande com um monte de bolinha de ping-pong. Vai lá, imagina. Uma bolinha tá em atrito com a outra que tá tudo lá dentro do pote. Agora pega esse pote e enche de água. O que vai acontecer com as bolinhas de ping-pong? Elas vão começar a boiar ali, aquela água. Elas vão diminuir o atrito de uma com a outra. É isso que acontece aqui. Pessoal, é exatamente o mesmo fenômeno. O que vai acontecer? O solo encharcou. Resultado, ele diminuiu, perdeu aderência com a rocha. O solo pega e desce. Escorregamento de massa. Escorregamento de massa. Professor, é aquele desabamento de encosta? A mesma coisa. Desabamento de encosta de morro, escorregamento de massa. Pessoal, isso aqui pega e vai descer. Milhares de toneladas. Levam as casas juntos e essas aqui vão soterrar isso aqui e destrói tudo isso aqui. Problema urbano gravíssimo. O que faltou? Planejamento urbano. O que faltou? Uma política pública de moradia. O que faltou? Assistência técnica. O que faltou? Atuação da força de polícia do Estado para impedir que aquelas pessoas desmatassem e ocupassem aquelas regiões. É isso, pessoal? Professor, mas poderia ser feito o quê? Gente, várias medidas poderiam ser feitas. Dentro daquilo que a gente chama de urbanismo. Urbanização é uma coisa, crescimento urbano é outro. O urbanismo é outro. É a ação de planejar a cidade. O urbanismo é o planejamento da cidade. Tá, pessoal? Beleza? Por isso tem uns cursos de arquitetura e urbanismo. O urbanista é quem pensa a cidade. É a política de desenvolvimento de uma cidade. Então, dentro dessa situação, o que deveria e poderia ser feito era isso aqui. Área vai ser ocupada por uma cidade. Vai criar um novo bairro. Então, a cidade, o poder público, tem que planejar. Isso aqui. Primeira coisa, casas. Primeira fileira de casas. Bacana. Um conjunto, uma quadra. Aqui, mantém a vegetação. Não tira a vegetação aqui. Agora, opa, outro conjunto de casas. Tá lá, bota as casas lá, ó. Botou uma sequência de casas? Opa, parque vivencial. Bota um parque. Por que a população de menor renda não pode ter acesso a um parque? Cria um parque, bota um parque lá. Pá, outra sequência de casas. Bota mais casa lá, ó. Não tem problema nenhum. Aí, o que que faz? Opa, uma área verde. O que que você tá criando aqui? Uma cidade planejada, pensada. Pra quê? Pra evitar todos aqueles problemas. Nessa cidade, imagina, choveu, ó o que que vai acontecer. A água que caía aqui, que escorrer pela rua, ou pelo sistema de captação de água, vai cair no parque. E no parque? Ah, não, vegetação foi mantida. Então, não tem problema, a água infiltra. A água que escorreu aqui, infiltra aqui. Aqui, escorreu aqui, e infiltra aqui, pô. Essas são as chamadas áreas de recarga de lençol freático. A área que permite que o lençol freático seja recarregado. As áreas de recarga foram mantidas, pô. O que que vai acontecer? Vai alimentar o lençol freático. Vai ter problema de escoamento superficial? Não, porque não vai acumular. A cada determinada distância, eu tenho um lugar como se fosse uma área de escape pra essa água. Ela não vai acumular, não vai ganhar energia, não vai sair derrubando tudo. E o lençol freático vai secar? Não. E eu vou matar a nascente lá? Não. O que que é isso? Planejar a cidade, pensar a cidade. O que mais pode ser feito? Nesse bairro, por exemplo, cada casa pode ter uma caixa de captação da água do telhado. Bota como um padrão, casa, calha, caixa de brita. Faz lá uma caixa de brita. Tá aqui, ó. Ó a casa. Ó o telhado do indivíduo. Bota a calha, a calha joga dentro de uma caixa de brita. Buraco. Dois metros de profundidade, pô. Três metros de profundidade, cheio de brita. Joga brita aqui, ó. Areia. Pá. Aí cai toda a água da chuva. Ao invés de jogar na rua e escorrer, cai na caixa de brita, percola. Vai pro solo. Evita tudo isso aí. E ocupação dos morros, professor? Não pode. Não pode deixar. Não pode permitir. Né? E se não tiver opção, se não tiver que ocupar terraciamento, faz uma estrutura a partir da engenharia. Precisei ocupar o morro? Então bacana. Então vamos lá. Vamos criar sistema de terraciamento, estrutura e tal. Bota as casas aqui em cima agora. Mas isso tem que estar amarrado. Como? Na estrutura rochosa daquele relevo. Não no solo. No solo, uma hora tudo cai. E outra coisa, colocou aqui? Beleza, mantém a vegetação aqui, ó. Não pode tirar toda a vegetação. E não pode tirar a vegetação da base. Essa vegetação aqui é importantíssima, porque ela vai criar um sistema de amarração de tudo isso aqui. E no caso de terraciamento, de construção desses terraços, as estacas desse terraço vai estar, né, presa a rocha. Aí ela não cai. Gente, planejamento urbano tem solução. O que não tem é vontade e interesse em fazer isso. Até mesmo, porque quem morre nesses eventos a gente sabe, né, pessoal? Tá? Então falta é interesse e vontade no âmbito mesmo da administração pública, política. Tá bom, pessoal? Mas soluções podem ter certeza. A engenharia tem. A engenharia tem solução pra isso aí. Beleza? Isso é um problema relacionado a tudo isso aqui. Cuidado. Tópico lá da folga de vocês, hein? Os problemas ambientais urbanos. Vamos falar sobre eles hoje. Agora reparem essa imagem aí. Reparem essa imagem aí, pessoal. Oxa, cadê a imagem? Tá aqui, ó. Olha essa cidade, pessoal. Gente, claramente, olha como essa cidade está inchada. Isso é o fenômeno da macrocefalia urbana. Pessoal, ó. Ó, cuidado. Macro. Grande. Macro. Grande. Macrocefalia. O grande número de cabeças. Macrocefalia. Eita, bagaceira. Eu botei, foi um P aqui, ó. Cefalia. Macrocefalia. Macrocefalia. A gente tirou esse termo lá da medicina, né? Que é a cabeça grande, né? Aquela coisa toda. Macrocefalia. Só que aqui não é cabeça grande. É inchaço de cabeças. O número elevado de pessoas. Aonde? No espaço urbano. O que é que isso vai causar? Superlotação da cidade. Congestionamento. Tá aí, ó. Ó, professor, mas isso é um problema ambiental? Também é um problema ambiental. Imagine os índices de poluição num lugar como esse. Ó, tu ali dentro daquele carro ali. Ó o cara que tá ali de moto o dia todo entregando ali, nesse trânsito aí. São os efeitos da macrocefalia urbana. Congestionamento. Superlotação. Favelização. Não tem tanta gente, não tem onde morar. As pessoas vão morar nessa condição aqui. Aumento da violência. Tudo isso são efeitos da macrocefalia urbana. Esse inchaço de pessoas nas áreas urbanas. Agora, olha o problema ambiental, pessoal. Expresso aí dois que vocês têm que saber. Olha a formação de ilha de calor. Pessoal, aí nós vamos ter a tal da ilha de calor. Que é facinho, né? Todos esses materiais dessa estrutura urbana. Asfaltos, prédios, as calçadas. Tudo isso aí faz o quê? Absorve energia do sol ao longo do dia e eleva a temperatura. Três, quatro, cinco graus a mais do que fora da cidade. E, professor, qual é o grande problema disso? Cada residência aí, cada sala comercial dessa aí vai ter que meter um ar-condicionado, velhão. E o consumo de energia? E de onde vai vir essa energia? Problema. Problema. E o bem-estar das pessoas? Problema. E cadê as áreas verdes? Foram suprimidas. A gente precisa entender, né, pessoal, que desmatamento é um trem perigoso. Aquela visão, né, de desmatou, botou alguma cor no lugar. Não, calma, tem que ser devagar. Seja no espaço agrícola, seja no espaço rural, vai trazer problema. Nós temos aí, com várias áreas agrícolas aí, tendo dificuldade com chuva. Por quê? Desmata e depois quer o quê? Quer chuva do mesmo jeito? Não, não vai ter, pô. Isso é lógica. Um mais um, dois. Acabou. Formação de ilha de calor. A temperatura na cidade vai se elevar, joga o gasto de energia lá pra cima, pô. O consumo de energia se torna, pode se tornar algo insustentável. A gente tá vivendo algo parecido com isso. E aí, o que que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó, pessoal. Ó, repara. Esses centros urbanos, esses grandes centros metropolitanos, super lotados. Olha lá o que que eu vou ter. Né, pessoal? Ó, estrutura urbana baixa, vertical. Aqui uma área, né, de fazendas, de chacras, aquela coisa toda. Bota a média de temperatura aqui. Ó o que que vai acontecer. Temperatura ao longo do dia. Chegou na cidade, olha o pico de temperatura. Vai lá pra cima, pô. E aqui? Aí aqui ela se mantém, ó, mais alta também. Só que onde é que eu vou ter aqui um pico de temperatura ao longo do dia? Aqui. Qual o nome desse fenômeno? Ilha de calor. Por quê? Porque eu concentrei numa área reduzida materiais que absorvem muita energia luminosa, que é convertida em energia térmica, calor. Então, isso é a ilha de calor. Veja, a cidade se torna uma ilha de calor. Aqui, as médias de temperatura estão sempre acima de outras áreas. Toda área modificada vai provocar elevação de temperatura. Então, se eu pegar aqui e continuar esse esquema aqui, ó, opa, aqui tem uma área florestada, pessoal. Aqui a área florestada foi mantida, ali é um grande parque, ali é um parque nacional, uma reserva, alguma coisa que não foi mexida. Então, aqui tu pode ter certeza, as menores médias de temperatura vão estar aqui, ó. Menor do que na área de fazenda, menor do que na área urbana horizontal e muito menor do que na área urbana vertical. Então, por isso que eu vou chamar isso aqui de ilha de calor. Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Massa? Vou aumentar. Aumentar essa tela aqui, pessoal? Essa tela aqui, né? É, eu tenho que aumentar essa tela aqui, né? Que eu tava explicando. Aí, ó. Gilvã. Do quadro, Gilvã. Beleza? Tá aí, Gilvã. Então, ó. Ó as médias de temperatura. Onde eu tenho o adensamento urbano, eu vou ter elevação da temperatura. Ilha de calor. Aquele calor infernal, né, Brasul? Abra a janela do carro no meio daquele trânsito, chega e vem aquele calorzão, né? Pô, e é o ônibus do lado, e aquele asfaltozão quente. Quem nunca sentiu isso, né, pessoal? Quem nunca sentiu os efeitos? E um bando de... É uma arquitetura moderna com prédio espelhado. Gente, é espelho, aquilo é refletindo a luz do sol lá na cidade, vai esquentando tudo. Um negócio horroroso, pô. E ilha de calor é isso, ó. Tranquilo? Escorregamento de massa, problema de enchentes, formação de ilha de calor. Tá, pessoal? Agora, cuidado, pessoal. O que é que pega pra caramba em concurso? Se ninguém estiver muito atento. Ilha de calor e inversão térmica. Putz, é uma dor de cabeça, galera. Puta merda, é pauleira demais. O cara... Porra, o cara olha aquilo e fala, e agora? Tá falando de quê? Inversão térmica, ilha de calor, aquela coisa toda. Na verdade, pessoal, as duas coisas estão muito associadas. Mas a ilha de calor, especificamente, está falando da questão do aumento da temperatura devido à concentração de materiais que convertem energia luminosa em calor, energia térmica. É isso. A inversão térmica, pessoal, está associada à poluição e à estação do ano. Só que a inversão térmica é muito mais complicada, é muito mais perigosa do que a ilha de calor. Por quê? Olha essa foto que eu coloquei lá pra vocês. O congestionamento, carro, ônibus, caminhão, os carros, moto, agora bota as indústrias aí junto. E se tiver queimada por perto? Imagina como que esse ar fica poluído. Aí a gente tem um problema gravíssimo. Por quê? Porque isso vai refletir de imediato na saúde das pessoas. Imagine um cara, um asmático, um cara com bronquite, numa cidade, nessas condições. O infeliz morre, pô. Ou então vai viver no hospital. Olha no período do inverno a quantidade de crianças hospitalizadas por conta de bronquite. E isso está muito associado a o quê? Inversão térmica. Professor, e que diabos então seria essa inversão térmica que a gente tem que ter cuidado pra não confundir com ilha de calor? Vem cá, todo mundo. Olha isso aqui. Vou apagar a temperatura. Vou deixar aí a cidade. Já desenhei mesmo. Está aí a nossa cidadezinha. Vamos deixar a cidade, hein? Chacra, centro urbano. Tá, pessoal? Está tudo aí, ó. Vamos completar aqui, ó. Está aí a nossa cidadezinha aí, ó. Aumentar ela aqui um pouquinho. Tá bom? Aqui vamos por casas aqui, ó. Casas. Tá bom? O que que acontece? Pessoal, em dias quentes, a poluição produzida, reparem, em dias quentes, a poluição produzida, nesses grandes núcleos urbanos, ela vai dissipar. E ela vai dissipar por alguns fatores. Os ventos vão dissipar. Mas, principalmente, em dias quentes, a gente vai ter uma corrente ascendente. O ar quente sobe. E esse ar quente em ascensão, ele abre espaço para que um ar mais frio adentre a cidade. só que ele esquenta e sobe. São as correntes de convecção. É o mesmo fenômeno que faz um balão subir, o cara mete fogo lá, o cara sobe. Ar quente é menos denso do que o ar frio. Então, o ar menos denso, ele vai subir porque o ar mais denso vai empurrar, vai ocupar o espaço e ele vai subir. E quem que vai subir junto com esse ar quente? A poluição. Atenção para isso, hein, pessoal. Material particulado em suspensão. A gente, na nossa conversa, poluição. Na conversa do bar, poluição. Numa prova, num texto mais técnico, acadêmico, num concurso, material particulado em suspensão. Pode substituir poluição. Material particulado. Fuligem, poeira. Tudo isso está aqui. Áreas descampadas, que soltam aquela poeira vermelha, tal, a fumaça dos carros, dos veículos, das indústrias. Tudo isso vai produzir o que a gente chama de material particulado em suspensão. Em condições normais, então, isso é um problema, porém, essa poluição, ela vai subindo. Inclusive, é nessa condição, e em outros lugares, para onde essa poluição for transportada, repare isso aqui, ó, os ventos, trouxeram esse material particulado para cá. o ar ganhou umidade, essa umidade condensou, porque subiu muito e esfriou. O vapor d'água aquecido, quando resfriar em grandes altitudes, e ele encontrar um material particulado, ele vai condensar. O que é que eu estou querendo dizer? Que o vapor d'água começa a formar, e ir para o estado líquido, em cada núcleo de condensação desse. Para formar chuva, pessoal, eu tenho que ter isso aí. Eu tenho que ter poeira, eu tenho que ter pólen, eu tenho que ter fumaça. É o núcleo de condensação. É aquele efeito quando a gente tira a garrafa gelada, a garrafa d'água, tá, pessoal? Eu vou falar a garrafa d'água, porque a quarta-feira está cedo para caceta ainda. A gente tira aquela garrafa d'água gelada dentro da geladeira. Quando você abre a geladeira que ela está lá dentro, ela está sequinha. Aí tu bota ela ali fora, vai lá pegar alguma coisa. Quando tu volta, a bicha está toda molhada por fora. Por quê? O vapor d'água ao redor dela, perdeu energia, ele condensou. Ele virou o líquido. Aonde? Na garrafa. A garrafa foi o núcleo de condensação. Na atmosfera, o núcleo de condensação vai ser a fumaça, vai ser a poeira, vai ser o pólen. Então, quando essa fumaça, por exemplo, combinar com a água e provocar chuva, essa chuva pode ser chuva ácida. Essa fumaça pode ter levado enxofre. Enxofre com água vai dar ácido, pô, sulfúrico. Pode ser ácido dos mais variados possíveis. Pode ser, nessa fuligem, material orgânico. Vai formar ácido carbônico. Aqui é que é a chuva ácida. Que é um outro fenômeno que está muito relacionado às cidades. Não que a chuva ácida necessariamente vai cair na cidade. Olha, neste caso, a poluição foi gerada nas cidades, os ventos transportaram, houve a condensação, a formação de chuva, inclusive isso aqui é a tal da chuva de convecção. A convecção do ar foi quem levou essa umidade lá pra cima. Então, por isso que a chuva de convecção, aí agora essa chuva cai com um grau de acidez maior. Aonde? Na floresta. Aí queima as plantas. Hum, pro senhor, aí é problema. Aí cai num lago. Aí mata a biodiversidade que está aqui. Aí que tinha fauna. E que tinha fauna? A população de peixes, né? De um ecossistema. Aí esse ácido chega até o solo. No solo, esse ácido vai reagir com os elementos químicos que estão ali no solo. que pode ser, por exemplo, chumbo, pode ser mercúrio. Butz, professor, tudo provoca câncer. Então, aí eu tenho um problema seríssimo. Problema, por exemplo, este, que assolou a Europa no século passado, no século XX. Assolou a Europa, gente. E essas chuvas astas, caíam só em áreas remotas? Não, caíam nas cidades também. E nas cidades? Destruíam estruturas metálicas, prédios históricos, destruíam tudo, poluíam, matava a ictiofauna de rios e lagos, liberava metais pesados do solo, contaminava alimento. Entendem por que a Europa teve que avançar na questão ambiental? Ela foi forçada a avançar na questão ambiental. A Europa chegou no fundo do poço. E tudo começa mais ou menos aqui, ó. 1956, o Clube de Roma. 1972, a Europa, juntamente com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, estão fazendo a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, a famosa Conferência de Estocolmo. Por isso a questão ambiental veio de lá pra cá. Experiências já vividas. Os europeus chegaram ao fundo do poço na questão ambiental. Eles fizeram tudo quanto é tipo de merda. Então tá aqui, ó, pessoal. Chuva ácida. Agora, volta aqui. Problema. Falamos de ilha de calor, falamos de juva ácida. Agora volta aqui, todo mundo. Chegou o inverno, dia frio. Chega na cidade uma massa de ar fria. Ó, não tem convecção. Por quê? Porque a convecção vai ser formada a partir do ar quente. O ar aquecido. Chegou na cidade, pessoal, uma massa de ar fria. Então, ó, ar frio. O ar frio ocupou. Os carros pararam? As indústrias pararam? Não. E o material particulado? Todo sendo jogado. Mas cadê a movimentação agora do ar? Não tem. Como assim, professor? Bom, gente, não tem calor, o ar não esquenta, não tem convecção. E esse ar frio pode estacionar na cidade durante dias, semanas, ou até meses. E a poluição? Vai tomar conta. E o céu da cidade? Vai ficar acinzentado. É quando a cidade fica com o céu cinza. Por que o céu está cinza? Acúmulo de material particulado em suspensão. E por que ele não se dissipa? Porque não tem vento. Nem vento ascendente e muitas vezes nem vento no horizontal. O que é que eu tenho ali? Uma atmosfera parada. Uma atmosfera estagnada. Mas que nós metemos material particulado nela. Ó. O que é que houve aqui? Uma inversão térmica. O ar quente saiu, veio o ar frio. Muitas vezes, pessoal, esse ar frio não vai sair daqui até que venha uma corrente quente provocada por uma mudança de estação provocada por um dia excepcionalmente mais quente e essa corrente quente seja capaz de tirar esse ar frio daqui. Que é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque o ar quente ele sempre tende a acender. Ele é um ar menos denso. Já o ar frio é um ar pesado. É um ar mais denso. Então ele tende a ficar mais estacionado. Professor, e quando isso acontecer? Vai provocar chuva. Por que vai provocar chuva? Ar frio, o encontro de uma massa fria com uma massa quente. Aí vai provocar a chuva de frente. Uma frente fria encontrando com uma frente quente. Aí eu também vou ter a formação de nuvens porque o vapor d'água agora, ó, que veio aqui com ar quente, ele vai condensar. E aí eu vou ter chuva. Professor, essa chuva também pode ser ácida? Pode, as primeiras podem. Mas essa chuva, ela é primordial. Por quê? Porque essa chuva agora, ela vai começar a lavar a atmosfera. Pessoal, por isso que nós temos aquela sensação sempre depois de um dia chuvoso do ar puro. Por que que depois de um dia de chuva ou de uma chuva intensa vai dar aquela sensação de ar puro? Porque cada gota que passar pela atmosfera, ela está descendo com um núcleo de condensação. E não somente isso, essa gota está esbarrando, está se colidindo com essa fumaça, com essa fuligem, com essa poeira e está descendo com ela, pô. Então, por isso que depois dessa chuva, você vai respirar, vai ter aquele ar gostoso, aquele cheirinho de terra mais molhada, aquela coisa toda. A chuva lava a atmosfera. Só que se essa atmosfera tiver muito poluída, também vai formar chuva ácida nessas primeiras chuvas. Professor, e por que nas primeiras? Porque depois das primeiras chuvas, obviamente, a atmosfera foi lavada. Aí a chuva que caía agora já não vai ter mais essa grande concentração de material particulado em suspensão. Pode ser simplesmente poeira e a poeira não vai provocar a formação de chuva ácida. O que provoca a formação de chuva ácida é essa poluição liberada pelas indústrias, pelos automóveis, enfim. Tá bom, pessoal? E é um tipo de poluição que a gente chama de poluição difusa. Ela é gerada aqui, a poluição, mas a chuva ácida pode acontecer até em outro país. Não necessariamente naquele mesmo país. A atmosfera não tem limite. A atmosfera não tem blindagem. Então, a poluição de um país vai parar em outro, vai provocar chuva ácida em outro país. Tranquilo? Pessoal, sinalizem aí pra mim se ficou bacana, se ficou claro. Inversão térmica, chuva ácida e ilha de calor. E já sinalizem também movimento de massa, impermeabilização do solo e a questão das enchentes. Esses são os problemas ambientais, urbanos, que caem principalmente em provas, de uma forma geral. Tem outro? Tem outro. Mas sinalizem pra mim esses trabalhados até aqui se ficaram beleza. Dê um ok aí pra mim, pessoal. Vamos ver. Ou se tiver alguma dúvida também, sapeca a dúvida aí que a gente tira agora, pessoal. Bora! Vou esperar um pouquinho por causa do delay, né, pessoal? Esse nosso delayzinho aí maravilhoso. Deixa eu apagando aqui enquanto é isso. Se houver alguma dúvida, eu desenho de novo, eu rabisco de novo, eu mostro alguma imagem, a gente procura na internet, a gente dá um jeito. Tá, pessoal? Ilha de calor, inversão térmica, escorregamento de massa, impermeabilização do solo, as enchentes, tudo beleza? Opa, galera aí, sinalizando aí, ó, rapaz, ó, meu amigo Leite apareceu, vamos tocar pirão, então, Leite. Valeu, Gilson, beleza, Gilvan também. Então, galera, maravilha. Um outro processo ainda relacionado, pessoal, a esse inchaço das cidades, que também está relacionado à gestão, é a questão do lixo, pessoal. Muito cuidado para a questão do lixo, tá, pessoal? Nas cidades, ó, nas cidades, pessoal, especialmente as cidades grandes, né, os municípios, tá, a gente tem algumas situações. Desde 2021, acabou o prazo para todas as cidades brasileiras é criarem estruturas para o condicionamento correto do lixo. Para cidades com mais de 20 mil habitantes. Tranquilo, pessoal? E, que local é esse previsto em lei? A política nacional de gestão dos resíduos sólidos. Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, tá, pessoal? Ela botou como prazo até o ano de 2021 para que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes trocassem, trocassem os lixões estruturas não preparadas onde as cidades depositavam os lixos coletados. Algumas milhões de toneladas por dia. para os aterros sanitários. O aterro sanitário é um aterro controlado. O que que isso quer dizer? Que ele é preparado para receber o lixo. solo, lixões, montanhas de lixo. Quando a gente fala montanhas, montanhas de lixo. O que que muitas prefeituras faziam isso aqui? Aqui em Brasília mesmo tinha um famoso lixão da estrutural aqui. Pegavam os tratores e iam espalhando esse lixo aqui em cima, compactando esse lixo. Qual o grande problema? Doenças. Propagação de vetores, ratos, mosquitos, tudo isso. Um monte de gente tentando sobreviver ali em cima, catando resto de comida, catando material reciclado, aquela coisa toda. No meio de tudo isso, o que que estava acontecendo? Apodrecimento e a produção do chorume. Ó, pessoal, chorume, aquele líquido que sai do lixo, que a gente vê, por exemplo, nos caminhões de lixo. Às vezes o caminhão de lixo passa, né? E aí faz uma curva, aquela coisa toda, derrama aquele líquido. Putz, o cheiro forte da gota. Aquilo é o chorume. É um material extremamente contaminado, aquele negócio. E aí, no lixão, imagina a quantidade de chorume produzido. Se num caminhão, durante algum pouquinho de tempo ali, produz o chorume, vocês imaginem no lixão a quantidade de chorume produzido. E aí qual era o grande problema? O chorume percola no solo e atinge o lençol freático. De novo, a pobre da água pagando o preço. Então, com a política nacional de gestão dos resíduos sólidos, acabou. Cidades com mais de 20 mil habitantes não podem mais depositar o lixo dessa forma. O que é que elas têm que fazer? aterro controlado. Aqui, em Brasília, acabou-se o famoso lixão da estrutural e criou-se o aterro sanitário, né, pessoal? Por exemplo, de Samambaia, que é uma outra cidade aqui, pra quem não conhece, mas fica pertinho aqui de Brasília. O que é o aterro sanitário? O aterro sanitário é um local preparado, ó, pessoal, ó, escavação. Eu escavo esse lugar. compactação do solo, tratores, maquinário, compactadores, vem aqui e compactam esse solo. Depois de compactar, impermeabiliza esse solo. Ó, pessoal, impermeabiliza com material plástico, PVC, o líquido não passa. Aí vem aqui e começa a depositar o lixo. e os tratores vão espalhando, vão compactando esse lixo. São espaços grandes, tá, pessoal? Isso é um aterro controlado. Professor, e aí? Mas não vai produzir o chorume de qualquer forma? Nesse aterro controlado, existe um sistema de drenagem para o líquido que é produzido. Esse líquido produzido é retirado e ele vem pra uma estação de tratamento. A parte líquida é devolvida, tratada, pode ser devolvida pra natureza e a parte sólida daquele líquido vira adubo e fertilizante. Adubo e fertilizantes. Tá, pessoal? O adubo você põe no solo, o fertilizante direto na planta. Tá, pessoal? Aí vira adubo. E, por exemplo, aqui em Brasília, esse material sólido que sai do aterro vai pra fertilizar os jardins, as flores, os balões, aqui tem uns canteiros, o pessoal planta, um negócio bonito e tal. Da onde que vem? Vem daqui. Do tratamento. Olha como o aterro agora está controlado. E na decomposição desse lixo, também se produz o gás metano. Que você pode controlar de várias formas. Primeiro, você não pode liberar esse gás na atmosfera. ele é altamente impactante. Ele é o gás principal do efeito estufa. Então, você tem duas opções. Ou você canaliza e queima esse gás pra gerar energia, ou simplesmente você canaliza esse gás, traz pra queimadores e mete fogo nesse bicho. Você queima ele, não joga na atmosfera, não. Porque se tu jogar na atmosfera, tu tá transferindo um problema. Você tá tirando um problema aqui do lixo, tá criando um problema atmosférico, que pode ser muito pior. Então, chorume, vira adubo e água. Estação de tratamento. Por isso que é controlado. Metano, pode virar energia ou simplesmente ser queimado pra não ser liberado na atmosfera. Pronto, eu controlei o problema do lixo. Eu só ia com o tempo. Se a terra não vai encher, dependendo das dimensões e do cálculo que é feito, isso já é feito de acordo com a média de lixo diária de cada cidade, sim, ele vai encher. No dado momento que ele encher, o que você faz? Você não tem mais chorume e você não tem metano. Você joga solo e você revitaliza. Você planta aqui em cima. E, professor, o que pode fazer aí em cima depois? Pode construir um prédio? Não, um prédio não pode porque eu não tenho estabilidade geológica pra isso. mas eu posso fazer um parque multivivencial. Pode-se fazer um parque recreativo, professor? Pode. Pode fazer aí um parque com quadras polis esportivas, tal, não sei o que? Pode. Você pode reutilizar esse espaço e aí abre-se um novo espaço. Tá, pessoal? Então, outro grande problema ambiental das nossas cidades é a questão do gerenciamento do lixo. Professor, então, tá tudo mil maravilhas. A lei tá aí, já foi implantada, o prazo já acabou. Todas as cidades criaram seus aterros? Não. Aí é o lado do Brasil, né, pessoal? As cidades grandes criaram? Criaram. Mas, muitas cidades pequenas com 50 mil, 30 mil, 20 mil habitantes, nem todas conseguiram criar ainda. Então, o que você tem que fazer agora? Uma política de incentivo, de fomento, de questão de gestão dos resíduos sólidos. O que é que é importante nesse sentido? Saber que tem que gerenciar esses resíduos sólidos dos espaços urbanos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, foi que foi, vamos tocando barco. Então, ó, aqui foi, hein? Mais uma questão aqui, ambiental, urbana, que apresenta aí, acaba aparecendo aí nos livros de vocês. Foi, os problemas ambientais, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, sinaliza. Mas, vamos tocar o nosso barco que tem coisa pra caramba. Gente, essa aula aqui que eu disponibilizei pra vocês é uma aula grande, tá? Deixa eu colocar aí de novo a imagenzinha. Ó, tudo isso por conta dessas imagens, hein, gente? Vocês estão vendo, pessoal, como é que é a geografia, rapaz? A coisa é, ó, nós vimos essas imagens aqui e falamos de todos esses problemas ambientais. Tá bom? Bom, mas valeu, bom demais, vamos tocando. Início da urbanização no Brasil, gente, já falei sobre isso, falei sobre esses índices de urbanização das regiões do Brasil, em 1950, 70, quando o Brasil foi considerado um país urbano. Reparem aí na tabela, por favor. Vamos junto aí comigo, pessoal. Olha a tabelinha, 1970, olha a taxa de urbanização no Brasil, olha a região Sudeste, mais de 70% da população gerurbana. Efeito do café, efeito econômico, né, pessoal? Efeito da industrialização concentrada, Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, olha as outras regiões de 1970, Sul, 44%, Nordeste, 41%, Centro-Oeste, 48%, Norte, 45%. Olha aquilo que eu falei na última aula pra vocês. O Sudeste, acima de 70%, e todas as outras regiões na casa de 40%. Só que urbanização conta a população geral. Se eu tô falando de urbanização do Brasil, a maior parte da população brasileira, região Sudeste, como o Sudeste tava com mais de 70%, jogou a média pra mais de 50%. Se não me falha a memória, era 54% da população brasileira vivendo em cidades. Ou seja, o Brasil já era urbano em 1970. Tranquilo, pessoal? Agora, olha o índice em 1950. Volta lá, pessoal. Volta lá, em 1950. Olha o índice de urbanização do Brasil, a última linha da tabela, 36%. 20 anos depois, olha a diferença. O que foi isso? Industrialização. Por isso que eu digo, gente, não tem pra onde escapar. Se você dominar a industrialização do Brasil, acabou. Os outros assuntos ficam todos tranquilos. Gente, olha a década de 90. Repara, olha quem já era o segundo colocado na década de 90. Região Centro-Oeste. Percebe? E hoje? Gente, o Centro-Oeste está com 90% de índice de urbanização. O Centro-Oeste tem 90% da população vivendo em cidades. Região Sudeste, professor, 93% são as duas mais urbanizadas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Já expliquei na aula o porquê desse fenômeno. Vamos seguindo. Opa, assim, Gilvan, é verdade. Já em 70 também era, com índice um pouco menor, 48%, obviamente, mais zero. Olha aí, pessoal, fatores que aceleraram a urbanização, nós comentamos, a industrialização, sobretudo nesses períodos aí. Aqui, a urbanização foi muito intensa, pessoal, por conta da explosão do crescimento industrial brasileiro. Governo JK por meio do plano de metas e também durante o período do chamado milagre econômico brasileiro, do economista Delfim Neto durante os governos militares. Beleza, gente? Então vamos tocando o barco, Já falamos disso? Olha aí, esse gráficozinho que bacana. A inversão da população no Brasil. Olha, veja o que ela acontece em 1970. Barras vermelhas, população urbana, a barra verde, a população rural. Olha que interessante isso, pessoal. Olha em 1940. Era quase que 70% da população brasileira era rural. Ali começa a industrialização do Brasil mais efetiva. Aí, olha, pessoal, aquilo que a gente fala, olha, 30 anos depois, 1970, a população urbana ultrapassou a população rural. Em apenas 30 anos. Urbanização muito rápida, urbanização forçada, sem planejamento, consequência, macrocefalia urbana. Não tinha como ser diferente. Tranquilo? Tá aí os índices de urbanização por região. Tá, pessoal? Mas como eu já expliquei tudo isso, coisas pra vocês darem uma olhada aí depois. Tá? Aqui também, né, ó, os estados, tá, pessoal, com as maiores taxas de urbanização e as menores taxas de urbanização. Tá bom? Professor, mas eu achei estranho aí Rio de Janeiro e Distrito Federal na frente de São Paulo. Gente, é índice de urbanização. vocês concordam comigo que o Rio de Janeiro e o Distrito Federal tem menos atividades agrícolas do que São Paulo? São Paulo ainda tem muita gente no interior, tem muita gente ainda, né, com a coisa do trato com a terra, então isso mantém um índice de população no campo maior do que, por exemplo, o Distrito Federal. O Distrito Federal tem fazenda, professor? Tem, tem uma parte aqui do DF que tem umas fazendas, né, a região do PADEF, a parte leste do Distrito Federal são fazendas, fazendas de soja, tal, essa coisa toda. Mas, gente, mas são pouquíssimas, chacras são poucas, maior parte da população do Distrito Federal vive em cidades, pô, por isso que o índice de urbanização é altíssimo. Tranquilo, pessoal? E não seria surpresa daqui alguns, DF é muito novo, né, Brasília é muito nova, mas daqui uns 300, 400 anos, como tem São Paulo, já com seus 500 anos, por exemplo, não seria nenhuma surpresa que o Distrito Federal suprimisse toda a população rural e se ela se tornasse 100% urbana, né, é algo que é possível ao longo do tempo termos de acontecimento, tá, pessoal? Beleza? Aí vamos lá, gente, ó, campo, isso aqui já, né, essa interdependência de campo e cidade, uma depende do outro, aquela coisa toda não tem muito segredo, tá bom, gente? Beleza? Características da urbanização, já falei sobre isso também, característica nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, olha lá a característica nos países subdesenvolvidos, urbanização rápida, estrutura urbana não seguiu o crescimento populacional, era muita gente, pouca escola, pouca hospital, pouca moradia, pouca infraestrutura, né, de transporte, essa coisa toda, macrocefalia urbana, eu vou inchar um espaço que não tem a devida infraestrutura, falta de planejamento, com raríssimas exceções, logicamente, pessoal, que isso vai levar a inchaço, a superlotação e gravíssimos problemas urbanos, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, rapidamente, fazer só um intervalozinho, dez minutinhos, pessoal, porque como a gente está seguindo, geralmente eu vou, eu vou seguindo, mas eu estou precisando beber uma água, tá, estou aqui com a boca seca aqui em Brasília, tá, pessoal, já chegou o inverno, que, aliás, começou ontem, né, pessoal, ontem foi hoje, hein, gente, hoje é 21, é 22, eu estou meio perdido, rapaz, inverno dia 21, e isso foi ontem, né, pessoal, solstício de inverno, rapaz, começou o nosso inverno, nosso inverno aqui é muito seco, tá, pessoal, eu vou parar aqui, então, só cinco minutinhos, dez minutinhos mesmo, só o tempo de beber uma água, ir ao banheiro, aí a gente já continua, não vou nem desligar aqui, só vou desligar o microfone, mas a gente já segue, tá bom, pessoal? Beleza? Pode ser, galera? Sinalizem aí pra mim, se está tudo ok, pode ser, a gente pode fazer esse intervalozinho agora aqui, cinco minutinhos, dez minutinhos, no máximo eu já volto. Tchau. 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 Pronto. Vamos lá, pessoal? Dez minutos já, certinho? Dez minutinhos, vamos lá, todo mundo? Vamos lá pra gente voltar, pra gente avançar, pra gente poder avançar bem. Vão sinalizando aí pra mim, pessoal. Tchau. Ok, ok. Ok. E aí Pronto, pessoal. Todo mundo dando ok aí. Vamos que vamos. Acho que já está pronto aí. Oliveira, Gilson, Luciano, Rodinei. Moçada já está por aí, né, pessoal? Então vamos, gente. Vamos seguir aqui, porque daí a gente vai adiantando aqui. Pessoal, então, disparamos aqui. Deixa eu até colocar esse pronto. Galera, dê uma reparada nesse mapa. O que esse mapa está nos mostrando, pessoal? A população do Brasil. Olha como está a distribuição da população. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem aqui no cantinho. Pessoal, olha todo o processo histórico que a gente estudou. A formação territorial, pessoal, do Brasil. Olha o processo de ocupação, a faixa litorânea do Nordeste, pessoal. Olha a região Sudeste, São Paulo. Reparem a região Sul, processo de ocupação, a política de atração pelos imigrantes. Brasília, pessoal. Olha o efeito da construção de Brasília. Olha a puxada que Brasília dá aqui, ó. Brasília, Goiânia, vai promover muito desenvolvimento aqui, né, dessa região aqui do Triângulo Mineiro, pessoal, em direção à Brasília. E lá na região Norte, vejam lá, né, as duas cidades, o destaque, Manaus e Belém. Quase que de forma isolada. Olha essa estrutura de povoamento, pessoal. Olha como nós adensamos demais na faixa litorânea e olha como o interior. Olha aquela questão, pessoal. Que nós falamos da necessidade de políticas de interiorização e Brasília foi uma delas. Mas, obviamente, não poderia ficar só em Brasília. Esse processo de integração do território, quando a gente olha para cidades, como Manaus, olha o nível de integração de Manaus com o restante do Brasil, pessoal. De Rio Branco mesmo, Porto Velho, olha lá Boa Vista, ou até mesmo Cuiabá, Campo Grande, pessoal. Olha como há uma deficiência, claro, de integração. Então, é isso que vai me mostrar o porquê que das 15 metrópoles no Brasil, pessoal, só Manaus não está, juntamente com Brasília e Goiânia, na faixa litorânea ou próximo a ela. Então, quando a gente pega lá, pessoal, olha lá, Belém, faixa litorânea, Fortaleza, faixa litorânea, Recife, faixa litorânea, Salvador, faixa litorânea, Vitória, Rio de Janeiro, faixa litorânea, São Paulo, faixa litorânea. São Paulo não é litoral, mas está na faixa litorânea. Belo Horizonte, muito próximo à faixa litorânea. Né, pessoal? Essa região mais integrada aqui ao litoral é chamada de faixa litorânea. Curitiba, próximo à faixa litorânea, Florianópolis, faixa litorânea, Porto Alegre. Aí, o que está fora aí? Brasília, Goiânia e Manaus. Das 15 metrópoles brasileiras, 12 estão na faixa litorânea ou próximo a ela. Quer dizer, isso fala muito pra gente sobre essa questão urbana. Tá, pessoal? E aí, a gente deve observar. A metropolização, que nós falamos na aula passada, o processo de formação das metrópoles. Principalmente a partir, pessoal, daqueles dois períodos lá de industrialização do Brasil. As décadas de 60 e 70. Esses dois períodos são chaves para a formação, a estruturação das grandes metrópoles no Brasil. Aí, olhem aí o conceito de metrópole que eu coloquei pra vocês. Ó, cidade com mais de um milhão de habitantes e infraestrutura urbana complexa. Né, pessoal? Capaz de polarizar, estabelecer intensas relações econômicas e sociais com as cidades ao redor. Tranquilo, pessoal? E aí, vamos lembrar que a metrópole, ela pode ser formada por uma ou mais cidades conurbadas. Que aí é a região metropolitana. Tá, pessoal? Beleza? Aí o exemplo da foto que eu coloquei pra vocês, Avenida Paulista, né, pessoal? Avenida Paulista no início do século XX e Avenida Paulista no final do século XX. Né? A primeira foto à esquerda no início do século XX. Tá, pessoal? Ainda na década de 20, as casas, né? Dos barões do café e Avenida Paulista, né, pessoal? Na década de 90. 50 anos aí, praticamente, 70 anos depois, olha o efeito da metropolização. Tá? Essa imagem aí da Avenida Paulista, tá, gente? É década de 90. A gente consegue reparar por causa dos carros, né? Você reparar ali, ó, cadete, palha, né, pessoal? Uns carros ainda, né, ali, o final da década de 90. Tá? Então, olha o efeito aí da metropolização. Tranquilo, pessoal? Tá aí o conceito. E está aí, né, pessoal, uma região metropolitana, como exemplo, né? O estado do Rio de Janeiro, pra quem conhece bem aí o Rio de Janeiro, ó, gente, com certeza, tem alguém aí do Rio de Janeiro, pessoal? Sinaliza aqui no chat pra mim, pra eu saber se tem alguma, alguém aqui do Rio de Janeiro. Olha aí, pessoal, o estado do Rio de Janeiro e todas as suas, né, regiões, região serrana, região dos lagos, né, região norte, fluminense, aquela coisa toda. Tá, pessoal? E vejam aí em destaque, um cinza, um negócio meio verde, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Baixada, né, litorânea, essa coisa toda, né? A região do Vale do Paraíba, do Médio, né, Paraíba, aquela coisa toda. Costa Verde, todas as regiões aí do Rio de Janeiro, tá? Aí o que, ó, Leonardo do Rio de Janeiro, show de bola, Leonardo. Então tá aí, conhece muito bem, né? E ali a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Que está aqui, ó. Já a região metropolitana do Rio de Janeiro, estão aqui, ó, são esses municípios aqui, ó. Rio de Janeiro, né, pessoal? O número 1 tá aí, né, muito bem representado. Beleza, pessoal? Agora veja os outros municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Belfor Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, né, pessoal? Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Nilópolis, famosa, né, Niterói, mais famosa ainda, Nova Iguaçu, muito famosa, né, pessoal? Quer dizer, São Gonçalo, são os municípios, né, pessoal, que, pô, estão formando a região metropolitana. Professor, e por que que esses municípios formam a região metropolitana e os outros não? Porque esses estão conurbados, esses estão formando uma mancha urbana, as cidades se encontraram fisicamente. Beleza, pessoal? Então, quer dizer, é o esquema, né? Tá? Então tá aí um exemplo de uma região metropolitana importante. Tá, pessoal? E, obviamente, que essas regiões metropolitanas, no Brasil, essas grandes metrópoles, são essas que enfrentam, né, esse efeito da superlotação, a chamada macrocefalia urbana, tá, que eu coloquei aí pra vocês, ó. É um fenômeno urbano que ocorre principalmente em países subdesenvolvidos. Aí o aluno me pergunta o seguinte, professor, mas vem cá, se a macrocefalia urbana é a superlotação das cidades, por que que acontece principalmente em países subdesenvolvidos e no desenvolvidos não? Porque a macrocefalia urbana não é somente a superlotação das cidades. É a superlotação das cidades sem que a infraestrutura acompanhe. Se eu tenho um auditório e tem 10 pessoas e tem estrutura pra todo mundo, beleza. Mas se eu boto 30 e tem estrutura pra todo mundo, beleza. Se eu botar 100 pessoas no auditório, tem cadeira pra todo mundo, tem sistema de som, tem uma altitude bacana, tá todo mundo num campo visual legal. Qual o problema? Tem estrutura. Eu boto 500 pessoas, o auditório suporta? Também não tem problema nenhum, pô. Agora o problema é se o auditório for pra 500 e eu querer colocar, pô, 3 mil pessoas, aí vai dar B.O., não vai ter assento pra todo mundo, o som não suporta, as pessoas não vão ficar confortáveis, aí eu passo a ter problema. A mesma lógica das cidades. Não tem problema nenhum uma cidade como Nova York, Londres, Paris, tem o número de habitantes que tem. O problema é, elas têm um planejamento, elas têm uma infraestrutura que suporta moradia, sistema de transporte, trânsito, tudo, então não tem muito problema, pô. O problema é quando eu tenho 15 milhões de pessoas numa cidade que não tem infraestrutura pra 15 milhões. Aí é que eu vou vir com congestionamento, eu vou vir com poluição, eu vou vir com submoradia, favelização, aí o problema acontece. Então entendam, a macrocefalia urbana é essa combinação, o inchaço das cidades quando a infraestrutura não consegue acompanhar. Por isso que ela é típica de países subdesenvolvidos. Tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos voltar lá, ó, vamos seguindo. Tá aí alguns problemas relacionados, né, pessoal, a macrocefalia urbana, favelização, ocupação irregular do solo, né, as margens do custo d'água, engarrafamento, poluição, falta de leito hospitalar, falta escola, veja que bate na questão da infraestrutura. Beleza, gente? E aí, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, esse crescimento das cidades, essa superlotação, esse processo de metropolização, ela tem um limite, obviamente. A perda da qualidade de vida começa, em algum dado momento, a tirar essas pessoas das cidades, principalmente quando a atividade econômica diminui. Então vem cá, todo mundo, olha bem aqui, presta bem atenção aqui. quando a gente estudou industrialização, a gente não viu que nos velhos centros industriais, principalmente como São Paulo, ficou caro produzir, muitas indústrias não começaram a sair de São Paulo? Então, muitas pessoas também começaram a sair de São Paulo. Então, além daquele processo da deseconomia de escala, a diminuição da atividade econômica, a gente passa a ter outro problema, pessoal, a desmetropolização ou a centrifugação urbana. As pessoas começam a sair daquela cidade também. Pela questão do emprego e pela questão também da marca cefalia urbana. Em um dado momento, a pessoa está de saco cheio daquela violência. Ela aposenta, quer ir para uma cidadezinha média. Não quer ir para a cidade pequena. Cidade pequena não tem infraestrutura, a gente quer mesclar, a gente quer o conforto da cidade grande com a tranquilidade da cidade pequena. Onde é que eu encontro o equilíbrio disso? A cidade média. Por isso que hoje, século XXI, as cidades que mais crescem no Brasil são as cidades médias, não são mais as cidades grandes. Repara, algumas cidades grandes continuam crescendo? Sim. Brasília, Palmas. Mas eu estou dizendo que as cidades que mais crescem no Brasil são as médias. Hoje são as cidades que mais crescem. Por quê? O equilíbrio dessas duas coisas. Eu tenho uma infraestrutura, mas eu não tenho aquela macrocefalia urbana das grandes metrópoles. Por isso as cidades médias têm atraído muito esse fenômeno recente. Tá, pessoal? Aí a gente tem aí, olha essa observação, pessoal, que interessante. A população rural de São Paulo voltou a crescer. Muito pouco, mas voltou a crescer. Entre a década de 90 e os anos 2000. E por que que São Paulo, depois do índice de industrialização e urbanização, a população rural voltou a crescer? Macrocefalia urbana e novas atividades econômicas no meio rural. O meio rural também é dinâmico, pessoal. A agroindústria. Muitas indústrias ficando no meio rural, indo pro campo. As indústrias que o quê? Que a matéria-prima está lá no campo. Ela economiza com transporte. Então, por exemplo, uma fábrica de suco de laranja. Por que que ela tem que estar no meio de um centro metropolitano? Por que que ela não pode estar no interior de São Paulo, onde a produção de laranja é muito intensa? E, obviamente, essa fábrica vai atrair trabalhadores. E esses trabalhadores, muitas vezes, são pessoas que estavam até numa cidade grande ou numa cidade média e foram pra uma cidade menor e muitos foram até morar ali numa chacra, tal, alguma coisinha ali perto. A população do campo passou por um leve crescimento. para só isso ter um fenômeno, isso é a tal da migração cidade-campo. Migração urbana-rural, que é recente no Brasil. O que caracterizou o Brasil? O famoso êxodo rural, a migração campo-cidade, não cidade-campo, mas hoje ela acontece. Em uma escala muito pequena, em algumas cidades mais específicas, como São Paulo, mas acontece. Olha aí, pessoal, condomínios quantos condomínios estão surgindo em áreas rurais próximas às grandes cidades e pessoas que estão até se disponibilizando a gastar mais tempo com o transporte, mas a sair desses grandes centros urbanos e ir pra regiões mais tranquilas. Inclusive, condomínios de luxo, que muitas vezes oferecem tudo lá dentro. A pessoa quase não tem que sair de lá. Ainda mais agora, não é, pessoal? Com a questão do home office. Isso vai incrementar isso também. Muitas empresas já vão adotar o home office praticamente como uma alternativa mesmo. E o cidadão, por exemplo, que vai se submeter a um trabalho de home office, qual a necessidade dele ficar morando no centro louco, engarrafado, poluído de uma grande cidade? Esse é o cidadão que pode se deslocar pra um condomínio próximo, numa área rural, mais tranquila. O turismo rural, que cresceu muito a partir dos anos 2000, o ecoturismo, também tem fomentado o crescimento da população no campo. Quantas fazendas, por exemplo, se abriram pra receber turistas e oferecem café, oferecem isso, oferecem aquilo e atraem esses trabalhadores que muitas vezes vão morar ali por perto? Tranquilo, pessoal? Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Pegar uma questão falando sobre isso e não achar que é o fim do mundo e nem que é um absurdo. Isso é um fenômeno recente tem acontecido, tá bom? Pessoal, olha aí, ó, esse fenômeno é típico da região sudeste que obviamente é a mais urbanizada, é a mais industrializada, é a que está mais saturada, tá bom? Nas outras regiões, praticamente isso não acontece, pelo contrário, os centros urbanos continuam crescendo. Isso é um fenômeno típico, em especial, de São Paulo, tá bom, pessoal? E aí a gente vê aí, né, só algumas informações pra vocês verem, tá bom? Gente, o fenômeno da conurbação que eu citei, o encontro físico entre as cidades. Eu não sei se aí vocês conseguem ver a seta que eu risco, vê aí? Olha a setinha, vou riscar aí na imagem pra mostrar pra vocês. Riscar não, vou marcar, tá, pessoal? Isso aqui é uma imagem de satélite parte do Distrito Federal, tá? Vou mostrar algumas coisas aí pra vocês, mas vale pra qualquer outra região. Pessoal, aqui é Ceilândia, ó, essa é a famosa Ceilândia, ó, isso aqui é Ceilândia, é uma cidade muito grande, tá, pessoal? Ceilândia é gigantesca. Olha como Ceilândia, pessoal, é colada em Taguatinga, isso aqui é Taguatinga, tudo isso aqui é Taguatinga, ó, ó, a divisa entre as duas é essa rua aqui, ó, eu tô passando a ponta da setinha, isso aqui é Taguatinga, tá, pessoal? Opa! Isso aqui é Taguatinga, isso aqui é Ceilândia. Aqui, ó, Vicente Pires, outra cidade, colada em Taguatinga. Taguatinga, tá aqui, ó, Samambaia, isso aqui é Samambaia, colada em Taguatinga. Inclusive, nessa imagem dá pra ver aqui o aterro sanitário de Samambaia, essa região aqui, isso aqui é o aterro sanitário, ó, que foi construído aqui, tá, e ele foi construído aqui porque teve que tirar o lixão, pessoal, daqui, ó, o lixão de Brasília, ele ficava aqui, ó, e o detalhe, que bem aqui é o maior parque, né, que é o parque, Parque Nacional de Brasília, a maior unidade de conservação em Brasília, e o lixão aqui ficava do lado, ele foi retirado, tá, aí tá aqui, ó, daqui, pertinho aqui, ó, no sul, aqui da imagem, ó, já é outra cidade, Recanto das Emas, aqui já é outra, ó, Riacho Fundo, 2, aqui o 1, é esse Riacho Fundo 1 que passou pelo processo, né, que eu comentei com vocês de valorização dessas quadras aqui, a beira, a margem dessa pista aqui, ó, que a gente chama aqui de EPNB, Estrada Parque Núcleo Bandeirante, né, aqui que ocorreu uma forte gentrificação, tá, pessoal, e aqui eu tenho Guará, ó, Guará 1, Guará 2, aí Brasília tá aqui, Brasília ficou fora da imagem, mas ela tá aqui do lado, então vejam, tudo formando uma grande mancha urbana, isso é a conurbação, tá bom, pessoal? Só pra mostrar pra vocês, tá, e obviamente, que nesse processo de conurbação, pessoal, é extremamente importante a gente perceber o aumento, né, das, das periferias, periferias. Geralmente, esse encontro físico dessas cidades vai ocorrer pelo contato de zonas periféricas, as áreas que estão ao redor. O cuidado que a gente tem que ter, que eu sinalizei com vocês, é não confundir favela com periferia ou subúrbio, né, subúrbio, periferia, aquilo que está ao redor de uma cidade principal. Olha aqui, tudo isso aqui são zonas periféricas. Essas quatro imagens são zonas periféricas. Tranquilo, pessoal? Agora, olha a favela aí, olha qual que eu vou bater o olho e vou falar que é uma favela. Superior direito. Superior esquerda é um condomínio, pô, tudo padronizado, tem infraestrutura básica, serviço, muito provavelmente os terrenos são legalizados, então não pode ser uma favela. Inferior esquerda também não é, pô, são os prédios, né, também tudo padronizado, legalizado, serviços básicos. Agora, olha o inferior direito, que caso interessante. Isso aqui é aqui no Distrito Federal. Isso aí é a região da estrutural, tá, pessoal? É vizinho de onde era o lixão aqui de Brasília. É aí. Mas não é uma favela, gente. Por que que não é uma favela? É uma zona periférica. Por que que eu não posso considerar esse lugar como uma favela? vejam? Vejam. Apesar, né, da questão econômica claramente representada, pessoal, os terrenos são padronizados. As vias de circulação foram estabelecidas. Agora, tem um detalhe. O documento da posse da terra não tem. Então, fica no meio do caminho, que é uma característica da favela. Os moradores não têm a documentação de posse. Só que só esse critério não pode caracterizar a favela. Até mesmo que, ao longo dos anos do processo de ocupação, essa cidade, por exemplo, que já está consolidada, mais cedo ou mais tarde, ela passa por esse processo de legalização. Que aqui no Distrito Federal, também, é um clássico. A legalização das áreas urbanas aqui. Então, eu não posso considerar isso como uma favela, mas como um subúrbio, como uma região periférica. Agora, como favela, não. A favela, ela tem essas características, que é um aglomerado urbano subnormal. Mais de 51 residências, sem a documentação da posse de terra, sem a padronização dos terrenos, dos imóveis e das vias de circulação, e que não conta com infraestrutura básica. Isso é um núcleo urbano subnormal. Um do tipo desses núcleos podem ser as favelas. Tá bom, pessoal? Beleza? Aí, vem cá, ó. Fenômeno da gentrificação. Já expliquei, coloquei aí pra vocês darem uma lida. Tá, pessoal? É um processo de transformação de centros urbanos através das mudanças dos grupos sociais ali existentes. Onde sai a comunidade de baixa renda e entra moradores de camadas mais ricas. O fenômeno decorre da revitalização urbana ou de vetores de desenvolvimento em que espaços até então abandonados passam a ser vistos com potencial por determinado grupo social e econômico mais avantajado. Né, pessoal? Isso faz com que... Opa, ficou um errinho aí, tá, pessoal? Ó, isso faz com que haja... Não tem esse outro faz aí, não. Me perdoem aí, foi na hora da digitação, tá, pessoal? Eu não reparei. Desculpa. Haja aumento do custo de vida do bairro e, por consequência, afaste os moradores tradicionais. Isso é a gentrificação. E aí eu só coloquei uma curiosidade pra vocês da onde que vem o termo gentrificação, tá, pessoal? Vem de gentry, né? Do inglês, né? Que quer dizer justamente nobreza, né? Pessoas ricas, nobres. Então, esses bairros, quando passam por esse processo de enobrecimento, acaba mudando o foco da classe econômica que habita ali. E isso, obviamente, eleva o custo de vida que expulsa os moradores originais, tá bom? Tá aí, aqui, no Distrito Federal, um exemplo desse fenômeno, um pouco, da gentrificação, né? Um núcleo metropolitano, onde está Brasília, todas aquelas áreas conurbadas, um cinturão, que a gente chama de periurbano, né? Periférico, desses núcleos, que tem, né? Há um processo de valorização em curso, né, pessoal? E um núcleo, né, pessoal? É mais distante, onde as classes econômicas menos favorecidas acabam sendo, né? É expulsas de uma forma. E eu usei como exemplo aqui, pessoal, não a região metropolitana, mas a RIDE, a Região Integrada de Desenvolvimento, tá? Que é a RIDE aqui do Distrito Federal. E é uma RIDE, não é uma região metropolitana, porque aqui envolve mais de uma unidade da federação. Aqui nós temos Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Então, quando a gente pega aqui, ó, o lado direito aqui da imagem, ó, pessoal, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, isso aqui é Minas Gerais, pessoal. Já o Distrito Federal, tá aqui o quadrilátero, que não tem subdivisão. Por quê? Porque no Distrito Federal não tem a figura do município. Uma unidade especial da federação, onde nós temos as regiões administrativas. Cada região administrativa tem uma sede, que é a sua cidade, Ceilândia, Cruzeiro, Guarata, Guatinga, Águas Claras, Braslândia, que é como se fosse o município. Mas, de acordo com a Constituição, não é diferente. Não tem o mesmo poder de município. Por exemplo, essas cidades aqui, elas não têm, né, os seus representantes individuais, não têm seus prefeitos. As cidades aqui têm administradores, e que nem são escolhidos pela população, são escolhidos pelo governador. é indicação do governador. No Distrito Federal, as pessoas escolhem o governador, como os outros estados. Só que lá, nos outros estados, as pessoas escolhem também os prefeitos das suas cidades. A câmara de vereadores. Aqui, Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, Gama, famoso Gama também, né, pessoal? Por causa do Gama, do time de futebol. Aqui, não tem câmara de vereadores. E nem tem prefeito. O que tem? É um administrador, tem uma administração, e esse administrador é indicação do governador. Então, o DF tem essas características. Já esses outros aqui, todos são Goiás, ó, Cristalina, Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Padre, Bernardo, né, pessoal? Vila Boa, Água Fria, Perenópolis, tudo isso aqui estaria dentro dessa região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno à famosa RIDE de Brasília. Tá, pessoal? Então, a única diferença para a região metropolitana é que a região metropolitana, todos os municípios conurbados estão dentro do mesmo estado. Já da RIDE envolve estados diferentes. E aí, a lei que cria é lei federal. Já da região metropolitana é uma lei estadual. Beleza? Falamos sobre isso. Região metropolitana está aí. Tá, pessoal? Já expliquei tudo isso para vocês. Tá? E só algumas informações, né? Ó, olha aí a região, as regiões metropolitanas no Brasil, né, pessoal? Região metropolitana de Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Belo Horizonte, Grande Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Curitiba, Londrina, Maringá, Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte e Nordeste Catarinense, Porto Alegre, Goiânia e região metropolitana, né? A RIDE do Distrito Federal e o entorno. Essas são as duas, as 22 regiões metropolitanas. Atenção aqui para mim, todo mundo, vou até mudar a imagem. Pessoal, eu estava dando aula esses dias sobre essa questão urbana e um aluno me fez uma pergunta que me fez alertar muito para isso aqui, ó. Professor, você falou que são 22 regiões metropolitanas. Professor, eu estou aqui com material que está falando em duzentas e poucas regiões metropolitanas. Eu falei, não, só são 22. IBGE, o órgão que faz essa classificação, são 22. Aí eu falei, mas deixa eu ver aqui esse material para ver se tem alguma coisa. O que que acontece? Ele não reparou isso aqui, ó. Uma coisa é região metropolitana. E aí a gente tem que ter cuidado que na bibliografia de vocês tem isso aqui, região metropolitana. Mas também tem aglomeração urbana e ele estava confundindo uma coisa com outra. Aglomeração urbana. E aí eu ainda tenho a figura da metrópole. Gente, a metrópole é uma cidade. Toda metrópole forma uma região metropolitana? Não necessariamente, mas no nosso caso, sim. Toda metrópole no Brasil tem uma região metropolitana. Nós temos 15 metrópoles no Brasil. Tranquilo, pessoal? Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Brasília e Goiânia. 15, 15. Todas essas tem uma região metropolitana. Tá? Beleza? Mas nem toda região metropolitana tem uma metrópole. Exemplo, região metropolitana do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, não tem uma metrópole. A única metrópole em Santa Catarina, inclusive classificada agora em 2019, é Florianópolis. E mesmo assim, ela é bem pequenininha, né? Ela é da menor categoria que tem de metrópole. Só. Só que veja, em Santa Catarina eu tenho outra região metropolitana. Por quê? Porque aqui eu tenho uma metrópole que provocou a conurbação de outras cidades. Então, olha aqui a metrópole. Metrópole. Olha a região metropolitana. Isso formou a região metropolitana. Sacaram? Só que olha o detalhe, isso aqui pega, hein, pessoal, num concurso. A região metropolitana não necessariamente precisa ter uma metrópole. Olha aqui, ó. Cidade. Média. Cidade média. Cidade pequena. Cidade pequena. Cidade pequena. Cadê a metrópole? Não tem. Mas elas conurbaram e formaram uma região metropolitana. Elas compartilham a administração de alguns serviços aqui. Então, ó, região metropolitana. Então, a região metropolitana não necessariamente tem uma metrópole. Por isso que nós temos no Brasil 15 metrópoles. Mas quantas regiões metropolitanas? 22. Aí, olha o perigo, hein, como tudo é parecido. Aglomeração urbana. Não, gente. Aglomeração urbana é isso aqui, ó. Uma cidade, outra cidade. Tem conurbação? Não, não tem conurbação. Outra cidade. Tem conurbação? Não. Não, mas existem intensos fluxos entre elas. Reparem. Gente que mora aqui, trabalha aqui. Gente que trabalha aqui, compra aqui. Gente que mora aqui, compra aqui também. Gente que mora aqui, mas passeia aqui. Isso é uma aglomeração urbana. Por isso que no Brasil nós temos 220 e lá vai cacetada, 260 e lá vai cacetada. Eu não vou me lembrar o número ao certo. Esse meu aluno estava confundindo aglomeração urbana com região metropolitana. Então, de novo, pelo amor de Deus, metrópole é uma coisa, região metropolitana é outra, aglomeração urbana é outra. Professor, dentro dessa aglomeração urbana, eu posso ter uma região metropolitana? Sim. Olha isso aqui. Vamos pôr isso aqui, ó. Essa aqui está conurbada, ó. Ó. Formou uma região metropolitana, mas não está conurbada com essas aqui. Então eu tenho uma aglomeração urbana onde eu tenho uma região metropolitana. Puta que pariu, Bruce. Esse negócio é atenção. Inclusive, olha esse exemplo aqui, ó. São Paulo, região metropolitana. 38 municípios conurbados. São José dos Campos, Santos, Sorocaba, Campinas, que inclusive é outra metrópole, Campinas. Campinas é uma metrópole e também tem região metropolitana. São Paulo é uma metrópole e também tem a região metropolitana. Agora, olha isso aqui. Professor, então calma aí. São José dos Campos, Taubaté, está tudo ali, né? Campinas, Sorocaba, Santos. Isso forma uma aglomeração urbana? Sim, também é uma aglomeração urbana. Eu vou até apagar aqui, ó. Ó. A aglomeração urbana também. Inclusive, nesse caso, nós vamos ter aqui uma outra característica. Como cada vez mais isso se intensifica, eu posso chamar isso aqui de... Olha só que bacana, pessoal. Macro metrópole. Ou região metropolitana expandida. Eita, porra, professor. Então, calma aí, entendi. Tem uma metrópole? Tem. São Paulo, inclusive Campinas. Tem região metropolitana? Tem, tem região metropolitana, pô. Olha se eu tenho região metropolitana. Aqui. São José dos Campos. Tem. Não, São José dos Campos não. Desculpa. São Paulo, região metropolitana. Baixada Santista é a região metropolitana. Campinas é a região metropolitana. Gente, eu tenho a região metropolitana e tenho as duas metrópoles. São Paulo e Campinas. Mas eu tenho aqui também uma aglomeração urbana. Mas toda essa dinâmica aqui está associada o quê? A metrópole paulista. Por isso que eu chamo de macro. Macro metrópole. O que é macro? Grande. Metrópole é uma cidade grande. Então, a macro metrópole é uma cidade extraordinariamente grande, capaz de influenciar, inclusive, outras metrópoles ao redor. Então, isso é a macro metrópole paulista. Macro metrópole paulista. Ou região metropolitana expandida. Beleza, pessoal? Opa, pergunta boa! Eduardo, tem alguma distância para dizer o que é uma aglomeração urbana? Não. Não tem uma distância estabelecida, Eduardo, mas tem a contagem, método de contagem para o estabelecimento desses fluxos. Deslocamento diário de pessoas, serviços, mercadorias, tudo isso, tá? Circulação de veículos, de comunicação, tudo isso o IBGE conta para determinar o que é uma aglomeração urbana. O que a gente tem que ter atenção é que dentro dessa aglomeração urbana eu posso ter metrópole, eu posso ter região metropolitana. E nesse caso aqui, especificamente, nós temos a macro metrópole expandida. Assim como a conurbação. Tem muito aluno que me pergunta o seguinte, professor, uma cidade está aqui, aí tem uma rodovia, aqui tem outra cidade, mas elas não se encontraram fisicamente. Mas tem aqui, ó, uma pista que liga as duas. Mas por que que elas não se encontraram fisicamente? De repente, bem aqui tem um rio. E aí, esse rio tem que, a mata tem que ser preservada. Mas há uma ponte aqui, ó. Há um fluxo muito intenso e muito próximo. Isso aqui pode ser 200 metros. Isso aqui pode ser 500 metros. Isso aqui pode ser um quilômetro. Mas há conurbação. Elas se encontraram fisicamente. Como? Uma via de circulação. Aí aqui do lado tem uma passarela, aqui tem uma ciclovia, não sei o que. Elas se encontraram fisicamente. Não necessariamente precisa ser dessa forma aqui, ó. Como acontece e é muito comum. De um lado da rua, pra Guatinga. Você atravessa a rua, Ceilândia. São Paulo. Você tá de um lado da rua, São Paulo. Você atravessa a rua, pra Santo André. Já tô em Santo André, outro município, outra cidade. Mas o que é que divide? Só uma rua. Pode ser esse nível ou pode ser esse nível. Já na aglomeração urbana, você vai ter que ter esses fluxos aqui. Beleza? Isso, Leite. Aí, obviamente, que em tudo isso aqui, o que é que vai ser muito característico? Migração pendular. Movimento pendular. Cidade dormitória. Beleza, gente? Show de bola, pessoal. Muito bom, hein? Vamos seguindo. Tá aí, ó. Aglomeração urbana, tá, pessoal? Coloquei aí pra vocês também, pra ninguém confundir. Aglomeração urbana com região metropolitana, tá? Região metropolitana são 22. Aglomerações urbanas, aí é muito, né, pessoal? Ilhéus. Quem conhece a Ilhéus, pessoal? Ilhéus e Itacaré. É uma aglomeração urbana. Mas veja, Ilhéus é uma cidade pequena e Itacaré é menor ainda, mas forma uma aglomeração urbana ali. Há intensos fluxos, né? Entre as duas ali. Quem tá hospedado em Ilhéus, vai pra Itacaré. Quem tá em Itacaré, vai lá na feira em Ilhéus, aquela coisa, todo no meio do caminho, para pra comer aquela empada lá, que é maravilhosa. Alguém aí conhece, pessoal? Essa região ali, entre Ilhéus e Itacaré, né? É um exemplo de aglomeração urbana, tá bom? Beleza? Tá aí. Né, pessoal? Estamos chegando quase nos finalmentes. Então, com certeza, amanhã, na nossa aula, a gente acaba tudo de urbana, até mesmo que hoje eu também me dediquei aos fenômenos ambientais, aos problemas ambientais, mas vamos lá. Olha aí esse exemplo, gente, que bacana. São Paulo é um exemplo, um dos melhores pra gente trabalhar na aula. Olha essas imagens aí, por favor, enquanto eu apago aqui. Dá uma reparada nessas imagens, povo. Reparem bem. Olha o que que tá aí. Primeira imagem, lá em cima, o Estado de São Paulo, os seus municípios e olha a região metropolitana. Tranquilo? Agora, olha a imagem inferior esquerda. A região metropolitana de São Paulo e todos os municípios. Então, veja, nós temos a cidade de São Paulo, o município de São Paulo e todos esses aí ao redor formam a RM de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Que, inclusive, nesse núcleo central aqui, né, pessoal, nós temos o tal do ABCD paulista. O ABC paulista é São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano, o ABC. Aí depois houve uma maior integração com o Diadema, que tá aqui, ó. Aí criou-se o termo ABCD paulista. Né, pessoal? São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E depois veio o termo, né, pessoal, ABCDom paulista. Cuidado com esse termo. ABCDom, o D de Diadema, o O de Osasco. Tá aqui, ó, pessoal. Osasco aqui, ó. Uma conurbação, uma integração muito grande com esse núcleo central, industrial aqui de São Paulo. E o M do Dom é Mauá. Tá aqui, ó. Então, esse núcleo principal. Mas tudo isso aqui é a região metropolitana. Metropolitana. Aí quando a gente vem na imagem de satélite, pessoal, olha a imagem de satélite. Na parte superior. Eu vejo uma única mancha urbana, ó. São Paulo tá aqui, Santo André tá aqui, Mauá tá aqui, São Bernardo do Campo tá aqui. Famoso São Bernardo do Campo, uma área industrial importantíssima. Aí aqui já, ó, a gente já tem aqui a Baixada Santista, né, pessoal? Ó, região metropolitana da Baixada Santista. E aí a gente vai pra região metropolitana de Campinas. Campinas tá aqui, ó, ficou um pouco fora aqui, só o começo dela aqui, ó. Campinas tá aqui, mais em cima um pouquinho. Aqui, né, São José dos Campos, onde tá Taubaté também, né, Aparecida, Cruzeiro do Sul, enfim, um conjunto de outras cidades. Então a região metropolitana, nós temos que ter esse domínio, essa clareza do que que se trata. Estão aí os municípios, ó, né, pessoal, que formam a região metropolitana de São Paulo. Trinta e oito municípios conurbados a São Paulo. Trinta e oito conurbados a São Paulo. Então isso quer dizer que são trinta e nove municípios a região metropolitana de São Paulo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então olha como a coisa, né, a nossa maior região metropolitana, disparado, é a região metropolitana de São Paulo, está em uma lista com todos os municípios, né, pessoal? E aí muita gente confunde, né? Você pega assim, por exemplo, vamos lá só aqui pra um exemplo, né? Você pega aqui o município como, por exemplo, Diadema. Tem gente que acha que Diadema é um bairro de São Paulo. Pô, Diadema não é bairro de São Paulo. Diadema é outra cidade. Só que está conurbada a São Paulo e pertence à região metropolitana, pô. Mas veja, já quando eu falo, por exemplo, desculpa, né, pessoal, Imbu, muita gente acha que Imbu é bairro de São Paulo, não é outra cidade. Agora a gente fala de, por exemplo, a Liberdade. Pô, aí a Liberdade é um bairro de São Paulo, o bairro da Liberdade. É o Bixiga. O Bixiga é um bairro de São Paulo. Então a gente tem que, né, só ter essa noção aí do que a gente está, né, pessoal, de alguma forma tratando, cuidando, enfim, essa coisa toda. Beleza? Então tudo aí pra vocês verem. E aí a gente vai chegar, pessoal, no finalzinho ali, né? Que é o quê? A Megalópole Brasileira, pessoal. Que foi um fator que eu até comentei na outra aula, mas eu vou deixar pra aula de amanhã, que amanhã a gente tem aula de novo. E aí a gente encerra toda a parte urbana. Olha isso aqui, pessoal, esse gráfico impressionante. O crescimento da região metropolitana de São Paulo. Olha em 1940, um milhão e meio de habitantes. Olha em 1950, dois milhões e seiscentos. Em dez anos ganhou um milhão e cem mil habitantes. Que período é esse? A industrialização em curso. Olha em 1970, pessoal. Sessenta, desculpa. Quatro milhões e setecentos mil. A cidade ganhou dois milhões e cem mil pessoas em dez anos. Olha em 1970. Pronto, o Brasil se tornou um país urbano. São Paulo, oito milhões, cento e trinta e nove mil habitantes. Ou seja, nesses dez anos aí, São Paulo ganhou quase quatro milhões de habitantes. Foi algo em torno de três milhões e meio de pessoas. Gente, isso é assustador. Agora, olha da década de 70 para 80. Quatro milhões e trezentas mil pessoas a mais em São Paulo. Olha o crescimento vertiginoso dessa região metropolitana. Agora, repara a partir da década de 90. Olha como começou a perder fôlego o crescimento. Ó, houve uma rampa bem aqui, ó, entre 1950 e 1990. Uma rampa de crescimento. Depois, olha como o crescimento continuou, mas ele perdeu fôlego. Ele começou a estabilizar, ó. Dezessete, depois, dezenove. Agora, nós estamos aí já na casa dos vinte e dois milhões de habitantes, mas não passa disso agora. Por quê? Porque São Paulo, inclusive, começou a diminuir um pouquinho e deve estagnar mais ou menos por isso aí, na região metropolitana. Vale lembrar disso, tá, pessoal? A RIDE, aqui do Distrito Federal, tá aí, ó, já comentei com vocês a diferença, né, pessoal, da região metropolitana e da RIDE. E aí, vamos deixar para a aula de amanhã, pessoal? A gente vai falar disso aqui, ó. Rede urbana e hierarquia urbana no Brasil. Rede urbana e hierarquia urbana e... Megalópole brasileira. Pronto, a gente deixa esses três tópicos para a próxima aula e a gente acaba tudo da parte urbana. E aí, de novo, por favor, vão lá na folga de vocês e vejam o tanto de tópico que a gente matou com essas aulas de indústria e urbana, tá, pessoal? Rede urbana tá aí, eu vou falar na próxima aula. Ó, rede urbana, vou explicar o que é a hierarquia urbana e um ponto neufrático, às vezes, de concurso, tá? A hierarquia urbana brasileira. Aí a gente fala sobre isso, eu mostro só alguns dados para vocês, a Megalópole e acabamos. Tá bom, pessoal? Então, olha, na aulinha de amanhã a gente encerra urbanização, inclusive a gente já começa outro assunto, tá, pessoal? Aí a gente, eu vou dar uma olhada na folga de vocês, porque a gente pode começar tanto o espaço urbano, opa, o espaço agrário, como fonte de energia. Aí eu vou ver lá o que que tem mais tópicos, o que que é mais, tá, porque todos eles se relacionam à indústria. E aí a gente começa. Beleza, pessoal? Valeu, valeu, Leite, valeu, Eduardo, Gilvan, todo mundo aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tudo de bom. Tchau.